Vem! Que legal tá aí, graça minha mãe, me diga Tu tá raparigari, igual teu pai Pra zaquejada tá revoando demais Tu tá raparigari, igual teu pai Pra zaquejada tá revoando demais Minha mãe naquele dia me falou Vem! Essa botada com raiva, lovezinho Com as malvadas, a paredão tá estralando Novinha jogando a raba Essa botada com raiva, lovezinho Com as malvadas, a paredão tá estralando Novinha jogando a raba E essa botada com raiva, lovezinho Com as malvadas, a paredão tá estralando Novinha jogando a raba Essa botada com raiva, lovezinho Com as malvadas, a paredão tá estralando Novinha jogando a raba Diego Souza, Bezadeiro Rocha Diga que eu saí de casa, minha mãe me disse Igual teu pai, na zaquejada tá revoado demais Igual teu pai, na zaquejada tá revoado demais Minha mãe naquele dia me falou muito É só botada com raiva, lovizinho, com as malvadas Paredão tá estralando, novinha jogando a raba É só botada com raiva, lovizinho, com as malvadas Paredão tá estralando, novinha jogando a raba Olha isso, meu filho, tá o Alun canta Bola pra tocar no Paredão Ei, Calmeirinho! Diego Souza, pinza dentro do chão! Tem que respeitar, viu? Meu filho de banqueiro Se tem porró, eu vou, eu vou A barriga, eu também vou Toma cachaça, eu vou, eu vou Bora que já cestou Já regulei meu som, vem que hoje vai, tá bom A barriga, bebê, é tipo um enxatom Eu aluguei o avan só cheio de manhã Tá cheio de novinha, com o contador de fã Eu vou, eu vou, eu vou Se tem porró, eu vou Se tem porró, eu vou Se tem porró, eu vou Eu vou, rapariga Eu também vou Tomar cachaça, eu vou, eu vou Por aqui já cestou Já regulei meu som Vem, hoje vai, tá bom Apariga, bebê, é de bui, chandó Eu aluguei o avan, só chego de manhã Tá cheio de novinha com contadores Eu aluguei o avan, só chego de manhã Eu souzinho, avadíssimo a mente, viu? E o seu paredão! Olha o sumir do racão! O paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando Do desmantelo, da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando Do desmantelo, da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando É pra bater o paredão, tá rolando o que? O paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando Do desmantelo, da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando Do desmantelo, da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando Aumenta o som que ela tá dançando O paredão já tá do desmantelo, da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando Deu ruim, puta que pariu Vixe encandeada, culpa da malvada Deu ruim, puta que pariu Moço seco, virote dado, acordei lascado Deu ruim, puta que pariu Vixe encandeada, culpa da malvada Deu ruim, puta que pariu Acordei lascado Eu disse, ai, festinha lá em casa Ninguém localiza Cheio de bebida Pra que medo de perigo noturno Eu já sou perigo Com a boca no litro Ai, festinha lá em casa Ninguém localiza Cheio de bebida Pra que medo de perigo noturno Eu já sou perigo Com a boca no litro Deu ruim, puta que pariu Vixe encandeada, culpa da malvada Deu ruim, puta que pariu Moço seco, virote dado, acordei lascado Deu ruim, puta que pariu Vixe encandeada, culpa da malvada Deu ruim, puta que pariu Moço seco, virote dado, acordei lascado Chega com o desejo E é doce, olha o repertório do Brasil Chega com o desejo Estou virando há um mês, procurando o problema Faz tudo isso por causa de esquemas Comentários rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher, estou entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, já descasei Mas foi na fazenda que eu me amarrei Foi a Loura, foi a Loura Que me apaixonei quando beijei a sua boca Foi a Loura, foi a Loura Que me encantei quando tirei a sua roupa Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostou que essa lourinha faz Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostou que essa lourinha faz Tô virando há um mês, procurando o problema Passou doce por causa de esquemas Comentários rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher, estou entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, já descasei Mas foi na fazenda que eu me amarrei Foi a Loura, foi a Loura Foi a Loura, foi a Loura Que me apaixonei quando beijei a sua boca Foi a Loura, foi a Loura Que me encantei quando tirei sua roupa Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostou que essa lourinha faz Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostou que essa lourinha faz Dá um rolo todo, tá? Diego Souza Pisa, dentro do chão Amorquil, Dery Guerreiro E o nome de Paulinho Produções Chico Marcelo Eri Bote pra trocar o paredão, bote E que respeita a pressão dos paredões aí, ó Chama, seu mulher Diego Souza Pisa, dentro do chão Chama, o Raqueiro Olha a canção aí, ó Como eu vou correr, eu moro e sem a minha batisteira Como é que eu faço pra desviciar essa radeira O cheiro daquela morena Que me curta de fazer pena Como é que eu vou dançar forró nas minhas vaquejadas Se eu beijo outras bocas, já lembro da sua danada Escuta aí, ó meu cumpade Pois eu sou vaqueiro só pela metade Eu já virei Um litro de dressa pensando nela Se eu subir no cavalo, vou cair na cela Ainda não subi, o segundo já foi O locutor já disse que foi zero por Um litro de dressa pensando nela Se eu subir no cavalo, vou cair na cela Vou continuar bebendo até secar o bar Enquanto essa raqueira pra mim não voltar Eu não vou correr, eu morro e sem a minha batisteira Como é que eu faço pra desviciar essa vaqueira Do cheiro daquela morena Que me curta de fazer pena Como é que eu vou dançar forró nas minhas vaquejadas Se eu beijo outras bocas, já lembro da sua danada Escuta aí, ó meu cumpade Pois eu sou vaqueiro só pela metade Eu já virei Um litro de dressa pensando nela Se eu subir no cavalo, vou cair na cela Ainda não subi, o segundo já foi O locutor já disse que foi zero por Um litro de dressa pensando nela Se eu subir no cavalo, vou cair na cela Vou continuar bebendo até secar o bar Enquanto essa raqueira pra mim não voltar Diego Souza, pinça de louça Olha o pinzeiro do raqueiro Tem que respeitar uma moda, viu? É pra tocar no paredo, é pra tocar na loja E você vai ver Que a saudade do vaqueiro é mais forte Vai dar lembrança que você teve a uma dose E me manda mensagem querendo voltar E eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente E o que eu sentia por ti acabou Na minha melhor fase Pra vida de solteiro Só pensa em vaquejar, derrubar, boi, gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu raqueiro com outra chora E pras suas amigas tu diz que ainda dou bola Mas a verdade foi você quem me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu raqueiro com outra chora E pras suas amigas tu diz que ainda dou bola Mas a verdade foi você quem me perdeu Não tem mais eu Falou meu raqueiro com outra chora Especa a sua amigas tu diz que ainda dou bola Você não cuidou Não tem mais eu Não tem mais eu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu raqueiro com outra chora E pras suas amigas tu diz que ainda dou bola Mas a verdade foi você quem me perdeu Não tem mais eu E pras suas amigas tu diz que ainda dou bola Vai segura Chamava a casa Desculpa ver aqui Mas fala o que mudou De o tempo pra cá Você tá diferente Me responde por favor Eu quero ver o que Mas embala só ainda existe amor Prometo não lhe abraçar Espero o tempo que for Já tive de tudo pra te esquecer Mas pra se embalada só lembrar você Como eu vou dormir sem você aqui Diz o que fazer Juro não vou aguentar Juro não vou aguentar De novo Bebê Por ti Eu vou sofrer Chorando vou ligar pra ti Bebê 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 De novo De novo Bebê Por ti Eu vou sofrer Chorando vou ligar pra ti Diz o que fazer, juro não vou aguentar De novo, bebê Por ti eu vou sofrer Chorando vou ligar pra ti Baby Diego Souza, pisa de trouxa Tem que respeitar uma moda, viu? Ô, praça! Diego Souza, pisa de trouxa Diego Souza, pisa de trouxa Dá um balutuco Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei onde é que conta O temporário mais aliviou Se bobe ainda de vida conta Vem das vezes no cartão Bebida não falta não É rodízio de mulher Vou morar no cabaré Resolvi troca de mulher No cabaré, brinquei com a minha e dei no pé No cabaré, lá não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda a calcinha no chão Resolvi troca de mulher No cabaré, brinquei com a minha e dei no pé No cabaré, lá não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda a calcinha no chão Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei onde é que conta O temporário mais aliviou Se bobe ainda de vida conta Vem das vezes no cartão Bebida não falta não É rodízio de mulher Vou morar no cabaré Resolvi troca de mulher No cabaré, brinquei com a minha e dei no pé No cabaré, lá não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda a calcinha no chão Resolvi troca de mulher No cabaré, brinquei com a minha e dei no pé No cabaré, lá não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda a calcinha no chão Chama o seu pedido Diego Souza Mesa de droga É o repertório mais tão do Brasil É pra bater no paladão Tava um tonto Tava um tonto Diego Souza Pisa dedo no chão Chama o seu menino Tava um tonto É mais um dia triste nessa vida de solteiro Sexta-feira começou Pode crer, três dias bebo Bota chapéu de couro Eu vou vaquejar Descer pro desmantê-lo Eu vou me embriagar Vou tomar cana pura Vou tomar pitô É dez vezes pra mim E o instinto matou Três dias de doideira E pura curtição Desmantê-lo é grana Na frente do paredão Os doido tem inveja Na nossa curtição Viva a vida de solteiro E dela não saiu mais não E da solteiro dessa Não caba mais panada A vida solteiras importa No meio da vaquejada A vida solteiras importa Faça o que quiser A vida solteiras importa Desmantê-lo com as unhas A vida solteiras importa Não se preocupe com nada A vida solteiras importa A vida solteiras importa Faça o que quiser, vida solteira, se importa, desmonteiro com a mulher Já você virou, já virou, já virou Diego Souza, pisa de do chão Olha pra cima, para dois aí, ó Tá um rolô, tá? É mais um legalista e nessa vida de luteiro Sexta-feira começou, pode crer, três dias, beleza, boa Bota chapéu de couro, eu vou vaquejar Descer pro desmantê-lo, vou me embriagar Vou tomar cana pura, vou tomar pintura É dez litros pra mim e um e cinco pra tu Três dias de doideira e pura curtição Desmantê-lo é grande, na frente do paredão Usei de te inveja pra nossa curtição Viva a vida de solteira e dela não saiu mais não Vida solteira, se importa Não preocupo com nada, vida solteira, se importa No meio da vaquejada, vida solteira, se importa Faça o que quiser, vida solteira, se importa Desmanteiro com a mulher Vida solteira, se importa Não preocupo com nada, vida solteira, se importa No meio da vaquejada, vida solteira, se importa Faça o que quiser, vida solteira, se importa Desmanteiro com a mulher Chama saberia A não que o Dery Guerreiro Andressão Cató Chama saberia A CIDADE NO BRASIL Mais uma vez Que graça tem Machucar alguém Que nada fez Eu só queria alguém que me amasse de verdade Que não mentisse, não agisse na maldade Uma boca que não me engana Ah, mas eu tenho o dom de amar quem não me ama Devia existir película pro coração Em caso de biscoito ou alguém jogar no chão Não quebraria e evitaria uma decepção Devia existir película pro coração Em caso de biscoito ou alguém jogar no chão Não quebraria e evitaria uma decepção No máximo os trincados e os arranhão Acreditei E me ferrei mais uma vez Que graça tem Machucar alguém Que nada fez Eu só queria alguém que me amasse de verdade Que não mentisse, não agisse na maldade Uma boca que não me engana Ah, mas eu tenho o dom de amar quem não me ama Devia existir película pro coração Em caso de biscoito ou alguém jogar no chão Não quebraria e evitaria uma decepção Devia existir película pro coração Em caso de biscoito ou alguém jogar no chão Não quebraria e evitaria uma decepção Com o máximo os trincados e os arranhão Diego Souza Pesadinho de locha Olha o sentimento aí, ó Olha, tá difícil viver sem teu amor Cê sabe, sem você eu nada sou Os dias vão passando e eu vou só vivendo E o pior de tudo é que eu tô te vendo Tá difícil viver sem teu amor Cê sabe, sem você eu nada sou Os dias vão passando e eu vou só vivendo E o pior de tudo é que eu tô te vendo E você sabe qual é a diferença do clima e o tempo? O clima é o que a gente tá vivendo O tempo é o que a gente tá perdendo Você sabe qual é a diferença do clima e o tempo? O clima é o que a gente tá vivendo O tempo é o que a gente tá perdendo Já passou, menino, vem, 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 vem Você sabe, sem você eu nada sou Os dias vão passando e eu vou só vivendo E o pior de tudo é que eu não tô Você sabe qual é a diferença do clima e o tempo O clima é o que a gente tá vivendo O tempo é o que a gente tá perdendo E você sabe qual é a diferença do clima e o tempo O clima é o que a gente tá vivendo E você sabe qual é a diferença do clima e o tempo é o que a gente tá vivendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.